E aí pessoal, desculpem a qualidade aí, é só esse vídeo de agradecimento aí, ó, tô aqui no meu canal, né, agradecer aí, aqui não dá pra focalizar que minha câmera do celular é ruim, 58 assinantes, 4.240 views, né, muito obrigado pessoal, é, muito obrigado por o carinho de vocês, por sempre estar comigo, é, agradecer aí, é, a todos os meus amigos aí da live, né, que estão aí comigo, né, agradecer aí ao, espera aí, deixa eu só descartar aqui, só descartar aqui gente, tá, a mensagem aqui, agradecer aí a todos os meus amigos, ó só, vou focalizar aqui, né, todos os meus amigos da live, que eu sempre falo com eles, né, é, aqui ó, ao meu amigo Igor, Igor Predator, ao Leo, Leo King Tim Reed, né, que sempre a gente tá jogando aí, né, André Black, a todos os meus amigos aí da live, né, é, Capitão Justo, né, grande amigo do Capitão Justo, Cesar Imperator, muito obrigado, é, deixa eu ver aqui, meu amigo Luan Ioa, Luan Cristóvão, sempre aí, a gente tá batendo um papo aí, né, logo, 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 tamo aí jogando GTA V, se Deus quiser, é, esse aqui é a minha live americana, é, ao Luiz Rosa, Luiz, a gente sempre tá conversando aí, tem um canal aí de games muito da hora também, é, gosto muito de Dragon Ball Z, agradecer a ele por ter arrumado alguns inscritos pra mim, muito obrigado, e ao Zé do Fran, que a gente jogava aí, ele não tá nem mais netando aí, a gente jogava o MW2, nunca mais vi ele online, né, e agradecer a todos os meus amigos aí da live, né, que sempre tão aí comigo, sempre tão online aí, né, a gente sempre batendo um papo aí, amigável, né, e é isso, gente, esse é só um videozinho, desculpem a qualidade muito ruim, porque a minha câmera tá carregando ali, né, e desculpem aí, minha câmera tá carregando, e fazer mais vídeos aí, se Deus quiser, ó, só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, já, esse aqui é o Facebook, eu consigo aqui, conversando com meu amigo Luan aí, e, deixa eu abrir aqui, é, o site da Saraiva aqui, né, que eu comprei o jogo, eu vou, eu vou abrir aqui, minha internet é lenta pra caramba, né, e, e postei, vou postar esse video aí, gente, esperem aí daqui a pouco, e, já tá postado, né, eu falei merda agora, falei merda, ah, entra, entra, ah, minha internet tá ruim, cara, deixa eu só dar uma pausa aqui, pronto, gente, tô aqui, né, eu vou abrir aqui meu cadastro aqui na Saraiva, né, vai, 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 e, desculpem aí, se tiver algum vento aí, que meu ventilador tava ligado, não, calor aqui na Paraíba, né, e, vamos aí, deixa eu abrir aqui, desculpem, foi mal aí, gente, pela qualidade, porque, como lá bem falado, minha câmera tá carregando, né, deixa eu só focalizar aqui no site da Saraiva aqui, ó, meu nome e tal, eu não vou focalizar mais caro do meu endereço, né, mas aqui, ó, é aqui, ó, pedido enviado pra transportadora, né, meu GTA V, graças a Deus, GTA V, né, só rastrear aqui no site dos Correios, é, nesse de baixo aqui que o, 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 o principal tá dando falha, né, pra, que um objeto só, vamos ver se eles atualizaram, né, gente, é uma surpresa pra mim também que eu tô vendo ainda, ah, ainda meu objeto foi postado só, é, ainda vai, aí, não ingressou no sistema ainda, né, então eu tô me esperando aí, né, esperando aí um pouco, né, desculpem, mais uma vez pela qualidade, né, e, gente, quero agradecer aos 58 inscritos aí no meu canal, que fazem um canal, são vocês, pessoal, a todos os views aí, 4.240 visualizações, né, agradecendo aí a todos vocês que tiveram paciência aí, trazendo esses dois vídeos aí pra compensar pra vocês hoje, nessa terça-feira, dia 24 do 9 de 2013, né, muito obrigado pessoal, e esperem mais vídeos aí do GTA V e do Battlefield 3, né, que tá chegando aí, e até o próximo vídeo, falou, valeu!